Tapiraí, São Paulo, Brasil, 25 de julho de 2017, terça-feira. Aqui estamos nós, Adriano e Adriana, o baiano de Jiquié e a paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, servindo a comunidade. Já lemos a Bíblia na rua e agora estamos lendo aqui para você. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão está preso e está fazendo seu discurso diante das autoridades. Ele resume a história de Israel desde a chamada de Abraão. Ontem já lemos sobre a chamada de Abraão, versículos de 1 a 13. E hoje vamos continuar a partir do verso 14 com Moisés, Moisés, José do Egito e até chegar em Moisés. Vamos lá. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de amor por um certo preço. Então Estevão está falando e vamos continuar lendo aqui o discurso de Estevão. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma criança muito linda. Moisés era uma linda criança. E durante três meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. E Estevão continua falando. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu dois israelitas brigando e tentando apartar a briga, disse Homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Foi o que Moisés disse aos seus dois patrícios israelitas que estavam brigando. Mas aquele que estava maltratando o outro, empurrou Moisés para um lado e disse Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram dois filhos dele. Então vamos ficar até aqui. Moisés fugiu. Com 40 anos de idade, Moisés quis ajudar o seu povo. Mas não foi compreendido. Quem colocou você como juiz sobre nós, rejeitaram Moisés. E agora ele tem que fugir, porque ele matou um egípcio. E vai ficar 40 anos longe do seu povo. Longe do seu povo. Mas essa história nós vamos ver amanhã, se Deus permitir. Continuação da história. Continuação do discurso de Estevão diante das autoridades. Discurso que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. É um resumo da história de Israel até chegar em Jesus Cristo. De Abraão a Jesus Cristo. Hoje vamos parar aqui em Moisés, com 40 anos de idade. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.